Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer enorme estar aqui com essa casa cheia, já pedindo desculpas aos guerreiros, secretários de saúde, técnicos que ficaram lá atrás sem lugar para sentar, mas isso mostra a força do SUS. Vocês são guerreiros e secretário de saúde é guerreiro. Parabéns, muito obrigado. Vou economizar nas palavras. Eu escrevi um discurso, dá para falar uma meia hora, mas o ministro tem voo e é mais importante a gente ouvir o ministro. Eu prometo que eu vou publicar o meu discurso no site do Conasemes, mas vou registrar em poucas palavras algumas questões que são de fundamental importância e eu não poderia deixar de fazer. Quero saudar aqui o ministro Gilberto Occhi, o nosso secretário de Estado da Saúde do Pará, Vitor Manuel, o nosso representante do Conas, vice-presidente do Nordeste, Carlos Lula. Saudar o prefeito Zenaldo Coutinho, que com muito carinho nos recebeu nessa belíssima cidade, o meu vice-presidente e também representante e presidente do Congresso Norte e Nordeste, Charles Tocantins, nosso presidente do Conselho Nacional de Saúde, Ronald Ferreira dos Santos, nosso também vice-presidente do Conasemes, Willem Freire Bezerra, Francisco Nélio Aguiar, prefeito do município de Santarém e diretor da Confederação Nacional de Saúde, grande parceira do Conasemes, Henrique Vasques, representante da Organização Pan-Americana e Organização Mundial de Saúde, representando aqui a OPAS, e Henrique Magalhães Teixeira, representante da FNPRE, a Frente Nacional de Prefeitos, também grande parceira do nosso Sistema Único de Saúde e do Conasemes. Tenho a satisfação de ter vários prefeitos na mesa e o meu prefeito Yuri aqui, dando a honra de te agradecer, prefeito, pela sua grandeza de dividir o seu secretário com mais 5.500 municípios brasileiros. Nós não estaríamos aqui se não fossem os prefeitos do nosso Brasil. Então é pelos prefeitos que nós trabalhamos, é a eles que nós devemos subsidiar para que no Congresso Nacional estabeleçam a guerra, a luta em defesa do Sistema Único de Saúde. Obrigado, prefeitos, por estarem aqui, por essa grande parceria e nós estamos à disposição. Somos soldados, soldados do SUS, para, junto com os senhores, vencer a grande batalha do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde. Quero saudar e dizer, comemorar, nós fechamos agora à tarde com 4.450 congressistas no Congresso do Conasemes, 1.470 secretários e secretárias municipais de saúde. Saudar aqui a todos os patrocinadores pela confiança. Saudar a minha diretoria, saudar os presidentes de Cozemes, os 150 palestrantes que vieram aqui nos enriquecer com sua sabedoria. Saudar a minha querida esposa que hoje me acompanha, a minha querida filha. Amo vocês, é por vocês que estou aqui. Saudar a todos os expositores da 15ª Mostra Brasil Aqui Tem SUS. Foram 346 experiências exitosas. E eu faço um compromisso aqui, no Congresso do ano que vem em Brasília. Traremos 500 experiências exitosas. E não para por aí. Fechamos, ministro. Estamos fechando uma parceria com a Abraplex. A Abraplex é a empresa que distribui cinemas para todas as salas de cinemas do Brasil. Num formato de 30 a 40 minutos, teremos os hebdocs do Conasemes em todas as salas de cinema do Brasil nos próximos meses. Mostrando o SUS que dá certo, o SUS que vocês fazem, que nós fazemos no dia a dia. Também agradecer à TV Câmara, que passa a exibir integralmente todas as temporadas dos hebdocs na TV Câmara a partir de agora. Nós priorizamos o diálogo com toda a sociedade, mas também com parceiros que estão além do SUS. Não dá para falar só para nós mesmos. Nós somos convertidos no sistema. Nós temos que falar para fora, para outras pessoas que precisam ouvir o que é SUS. E com isso, temos hoje uma parceria com o ConSaúde, com a Cadeia Produtiva de Saúde e Biotecnologia da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp. E realizaremos no próximo mês de setembro um evento dentro da Fiesp para mostrar os cases de sucesso do Sistema Único de Saúde. Quero agradecer e saudar na pessoa da Cidinha Pimenta, ex-vice-presidente do Conasemes, todos os homenageados pelos 30 anos do Conasemes, esses 30 anos desse guerreiro, dessa instituição que balança, mas não cai e que está sempre defendendo com muita força, com muita vontade, com muita altivez do Sistema Único de Saúde. Quero dizer que a crise não é de agora. Nos 30 anos do SUS, o governo federal, todos os presidentes não passaram de 1,5% de aplicação do PIB. É preciso discutir o Pacto Federativo. É preciso colocar no município, que é o ente que executa todas as políticas públicas de saúde, mais dinheiro. Não dá para ficar com 19%, aplicar 31 bilhões de reais além do mínimo constitucional, pegar todo o nosso IPTU e colocar além do mínimo constitucional, enquanto o governo federal transfere responsabilidade, mas o dinheiro não acompanha. Eu quero dizer aqui e manifestar o nosso repúdio com relação à Emenda Constitucional 95, que congela os recursos da saúde para os próximos 20 anos. Estou economizando aqui, tem hora que me perco. Os recursos em 2019, senhoras e senhores, este ano, os recursos federais congelados e o aumento das despesas de saúde, e é fato, e os municípios estão sendo prejudicados. Um dos desafios para os municípios será arcar com as despesas recém-definidas no Congresso Nacional para a remuneração da categoria dos agentes comunitários de saúde. Não concordamos com aqueles que fazem hoje a defesa de apenas uma categoria no Sistema Único de Saúde. Temos médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, dentistas, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, agentes de saúde e de endemias, gestores, administradores, socorristas, motoristas de ambulância, profissionais de limpeza, todos, todos fazem o SUS, todos são importantes pelo Sistema Único de Saúde. Mediante essa colocação, resta saber, senhoras e senhores, por que o Congresso Nacional trata o agente comunitário de saúde e essa situação como relevância e urgência nas suas votações, sobrestando todas as demais deliberações. Resta saber por que aquela casa que representa cada um de nós, cada um dos cidadãos brasileiros, agir de forma diferenciada a uma determinada categoria profissional. Resta saber até quando os municípios serão penalizados com as atribuições e sobreposições de responsabilidades financeiras que impactam significativamente na capacidade da demanda dos municípios. Foram muitas conquistas esse ano. Quero registrar aqui a PNAB, a coragem de gestores municipais de propor uma nova modalidade da PNAB, trazendo gerente, trazendo repasse de recursos para a unidade básica de saúde tradicionais. Somos nós, municípios, que executamos a política nacional de atenção básica. Nós temos o direito de mexer. Somos nós que financiamos a política de atenção básica. Não é o Estado e muito menos o governo federal. Quero dizer que temos uma articulação muito forte com a Confederação Nacional de Municípios, com a Frente Nacional de Prefeitos, com a Associação Brasileira de Municípios. E vamos reforçar essas colunas para que no Congresso Nacional a gente possa trilhar e ser respeitado, porque o município brasileiro precisa ser respeitado. É no município que executam todas as políticas públicas de saúde. Quero dizer também do programa Mais Médicos. O programa Provimento é um sucesso. Às vezes atrasa um pouco o médico, mas chega. Mas o programa Formação parou. Nós precisamos restabelecer. Não tem notícia das 40 universidades aprovadas de andar, de fazer seus editais, de convocar novos médicos. Nós queremos formar médicos no Brasil para atender brasileiros. Temos um grande projeto em execução. Um projeto em parceria com o Ministério da Saúde. E aí eu queria agradecer o nosso secretário Adeilson e toda a sua equipe por esse grande projeto que é o Aedes na Mira. Fazer diferente. Não só ficar na mídia mostrando o que pode, o que não pode, onde tem dengue, onde não tem. Nós vamos formar gestores, técnicos, conselheiros de saúde para poder atuar e fazer um plano de intervenção na sua área, no seu município, na sua casa, para enfrentar o Aedes aegypti. Temos várias parcerias em andamento com o PROAD SUS, o Programa de Apoio e Desenvolvimento Institucional do SUS, no qual eu queria, em nome de Ana Paula, do Hospital Alemão, cumprimentar os cinco hospitais de excelência do nosso país por essas parcerias. A começar pelos apoiadores. Temos aqui 179 apoiadores. Vocês estão fazendo diferença no Sistema Único de Saúde. Temos também um projeto de critério de rateio. Nós temos que cumprir a Constituição. Seis anos da Lei nº 4.1, é preciso ter uma forma diferente de repassar recursos para os municípios, saindo dessa lógica perversa de incentivo, de caixinha. Tem que se respeitar o Plano Municipal de Saúde, a necessidade da população. Um outro projeto é de integração digital. Nós precisamos, nós não sabemos comprar. Nós compramos com o vendedor que passa na nossa porta. O Conasemes amanhã lança uma plataforma digital que vai dar oportunidade do gestor ter oportunidade de conhecer todos os serviços que são ofertados, todos os equipamentos que são ofertados no país, inclusive com custos, com orientação. Um outro projeto de direito sanitário e judicialização que irá formar inúmeros especialistas porque nossos advogados não dão conta de responder às demandas da judicialização. É preciso capacitar gestores e advogados municipais para fazer esse enfrentamento. Um outro projeto é de governança e regionalização. Um outro projeto é de qualificação de assistência farmacêutica, integração às práticas de cuidado nas equipes de saúde e de atenção básica. E fizemos um grande levantamento, talvez um único levantamento histórico feito nesse país e agradecer os mais de 4 mil municípios, os 4 mil farmacêuticos do nosso país que registraram e responder o questionário do Conasemes que vai servir de base para discutirmos a Rename, discutirmos os vazios assistenciais, discutirmos a falta de medicamento e poder subsidiar Estados e a União para poder fazer esse enfrentamento. Agradecer a USP, a Universidade de São Paulo, a Faculdade Ribeirão Preto, que vai nos ajudar. Estamos buscando parceiros fora do SUS, a academia tão importante para nos ajudar, para qualificar os nossos trabalhos. Assinamos um compromisso com o IPADES e com a Novo Nordics. O Brasil acabou de incorporar a caneta de insulina. Através dessa parceria ousada, vamos capacitar gestores, técnicos, médicos para fazer o melhor uso desse novo insumo da saúde que acabou de ser incorporado pelo Sistema Único de Saúde. Temos uma parceria com o Instituto Rui Barbosa para discutir as questões dos tribunais de contas que tantas vezes nos incomodam e não entendem as mais de 17 mil portarias que o gestor tem que entender. As 852 caixinhas que nós acabamos com ela, mas temos um passivo ainda como ordenador de despesa. Quero falar sobre a vacina. Está na moda. Baixa cobertura. Problemas? Temos problemas de cobertura. Mas não posso aceitar que 302 municípios têm cobertura abaixo de 50%. Isso não é verdade. Nós temos problemas na transmissão de dados. Nós temos problemas... Nós tivemos problemas com os órgãos de controle que acionaram gestores municipais de saúde porque nós temos o frasco de 30 doses, de 50 doses. Quando você abre seis horas, você tem que jogar fora. Os órgãos de controle preferem que a gente não vacine do que a gente perca algumas doses. Quanto custa meia dúzia de doses? 30 doses? Quanto custa uma vida quando se perde? Nós, ministro, estaremos ao seu lado para fazer esse enfrentamento, para discutir a cobertura de vacina, para melhorar a cobertura de vacina. E aí, aqui, eu quero registrar uma ação corajosa. Estou terminando. Uma ação corajosa da promotora da justiça da criança e do adolescente do Rio Grande do Sul, que lançou agora uma campanha, uma campanha corajosa. E ela diz o seguinte, todos temos direito, mas os pais têm o dever de levar a sua criança, os seus filhos para vacinar. Chega do gestor ficar pedindo, pelo amor de Deus, para os pais virem vacinar. Eles são responsáveis por levar a sua vacina para vacinar, sua criança para vacinar. Nós temos também deveres com relação ao sistema único de saúde e cuidar da saúde, se prevenir com imunização. Isso é obrigação. Não é só direito que nós temos um sistema único de saúde. Para terminar, o sistema único de saúde consolidou em seus 30 anos como um modelo de gestão, descentralizado por comando único em um modelo de atenção de rede de governança regional. Daqui a seis meses, novos governos estarão à frente dos executivos nacional e estaduais. E será um avanço se nós tivermos consenso nas regiões de saúde. É importante discutir as regiões de saúde, discutir os vazios assistenciais, falar não para os deputados e senadores quando quiser colocar um equipamento numa região de saúde que não cabe. Chamar deputados e senadores que agora vão nos gabinetes dos prefeitos e nos nossos pedir votos, dizer a eles, você respeita o SUS, você vota a favor do SUS, então vai ter o nosso apoio. Do contrário, não vem pedir voto aqui. Somos protagonistas da defesa da saúde pública, desde sempre, e atuamos para evitar a crise do SUS que se aprofunde. Somos responsáveis por levar a saúde a 200 milhões de pessoas. Por isso, defendemos a autonomia da gestão municipal, o comando único dos prestadores, o financiamento justo, de qualidade, a partir da integralidade dos serviços, com corresponsabilidade dos entes federados. Temos como referência a atenção básica, promoção à saúde e prevenção a doenças. O Conasemes não se furtará ao bom combate e procura por caminhos reais na defesa moral, constitucional, legal e inconstitucional do Sistema Único de Saúde. Governantes e governos passam. A política pública permanece. Neste momento, cabe defender as conquistas da sociedade e fazer avançar o Sistema Único de Saúde. Muito obrigado. Um excelente congresso para todos. Legenda por Sistema Único de Saúde.